Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ci do Artes e Ateliê e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer este coraçãozinho que aqui no ateliê eu faço chaveiro para dar de lembrancinha e também eu coloco nas minhas sacolas para dar de brinde para as minhas clientes. É super fácil, a única coisa que você precisa saber é o anel mágico, o ponto baixo, o ponto alto e o meio ponto alto. E a correntinha. Então, vamos lá, vamos começar. Para fazer o anel mágico é simples, você coloca a ponta do fio para você e aí você vai dar uma volta nesses dois dedos aqui formando um X na parte de dentro da sua mão. Na parte de fora você ficou com dois fios. Você vai passar a agulha por baixo do primeiro, por cima do segundo, vai puxar e girar. Formou um Ezinho aqui na sua agulha. Agora você vai laçar o fio da direção do novelo e passar por dentro desse Ezinho. Pronto, aqui está o anel mágico. Para começar, você vai fazer três correntinhas para subir. Uma, duas, três. E agora você vai fazer dois pontos altos seguidos. Como é o ponto alto? Você laça o fio, passa por dentro do anel mágico, puxa o fio e ficou com três laçadas na agulha. Você vai laçar o fio novamente, vai passar duas, vai laçar o fio novamente e passar as outras duas que sobraram. Pronto, esse aqui é o ponto alto. Agora o próximo você vai fazer igual você fez o primeiro. E agora na sequência, dentro do anel mágico, você vai fazer três pontos meio alto. Como que é o ponto meio alto? É igual o ponto alto, só que ao invés de passar dois e depois dois, você vai laçar e vai puxar os três de uma vez só. Assim, ó. Laçou o fio, passou por dentro do anel mágico, puxou o fio, ficou com três laçadas na agulha. Agora você vai laçar o fio novamente e vai puxar os três juntos. Este é o ponto meio alto. Agora você vai repetir isso por mais duas vezes. Laçou o fio, passou dentro do anel mágico, laçou o fio novamente, passou tudo junto. E mais uma vez. Pronto. Agora você vai fazer mais um ponto alto. Sempre pode ir puxando aqui pra você ganhar espaço dentro do seu anel mágico, pra não ficar tudo apertadinho. Mais um ponto alto. Passou dois e depois passou dois. Agora, novamente, três pontos meio alto. Que é, laça o fio, ficou com três laçadas na agulha, laçou o fio, passou tudo de uma vez. Vai repetir isso por mais duas vezes. Pronto. Agora, você vai fazer mais dois pontos altos. É como se você estivesse repetindo tudo que você fez aqui nessa ponta, você vai repetir nessa outra ponta. Então, mais dois pontos altos. Agora, você vai fazer duas correntinhas. E aqui, pra finalizar, você vai colocar um ponto baixo. Pronto. Então, você já fez tudo de um lado e tudo do outro igual. Então, agora, pra fechar o coração, você vai puxar esse fio aqui do anel mágico, que é pra fechar esse círculo. Lembrando que quanto mais larguinho você fizer, o ponto, mais fechadinho vai ficar esse buraquinho aqui. Aí, agora, você pega este fio que você puxou e vai laçar ele e vai passar por dentro desse zinho que continua aqui na sua agulha. E aí, você vai puxar aqui pra ajustar. E pronto. Está feito o seu coração. Vamos espalhar o amor por aí. Aproveitar que esse tempo que a gente está em casa, fazer muitos corações pra presentear. Se você gostou, deixa a sua curtida e o seu comentário. E sempre que você fizer um coração, me marca lá no Instagram. arte.em.se.atelier Um beijo e até a próxima. Tchau!